Olá meus amigos no youtuber, vim com mais um vídeo pessoal, mostrar a vocês pessoal, que eu coloquei aí a garnizé para chocar, mas só que eu coloquei os ovos da galinha brama nela pessoal, coloquei os ovos da galinha brama nela, aí coloquei três ovos da galinha brama nela, e ela tirou todos os três pessoal, todos os três ovos, ela cobria mais, ela cobria acho que uns quatro ovos, mas eu só coloquei três só para testar, para ver se ela conseguia virar, aí está aí, três pintinhos, vou mostrar bem de perto, vou mostrar aqui a vocês bem de pertinho, ela está assustada aqui com medo do celular, a irmã dela eu já deitei ali já com quatro ovos, daqui a pouco no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês, ela deitada lá com quatro ovos, olha aí pessoal, os pintinhos brama, olha aí, ela tirou três pintinhos, que foram os três ovos que eu coloquei, nasceram todos os três, ela está um pouco assustada por causa do celular, ela está com medo do celular pessoal, olha aí, porque os garnizé ali, ele se assusta com qualquer coisinha, mas qualquer coisinha ele se assusta, é que eu vou mostrar de pertinho aí, olha aí, está vendo aí, dá para ali para não colocar eles nas águas, olha que coisinha linda, o Bramazinha aí pessoal, ela é muito cuidadosa pessoal, ela cuida demais dos pintinhos, ela ajeita, ela vai em cima, ela não deixa nada se aproximar dos pintinhos, ela é uma mãe muito protetora, a Garnizé, aí pessoal, ela conseguiu né, chocar direitinho aí, tirou os três pintinhos, a outra irmã dela eu deitei, coloquei ontem com quatro ovos, da galinha Brama também, olha aí os pintinhos aí, então aqui ó, ela tá, coloquei aqui a ração granulada, que é a pré-inicial, durante 20 dias pessoal, vou dar essa ração limpa a eles aqui, só essa ração aqui ó, tirando uma dúvida aí também de um amigo aí, que perguntou né, se a ração prejudica os pintinhos, se a ração pode adoecer os pintinhos, pode não, a ração tá no limpo, a ração não tá contaminada com outro, com algum produto químico, alguma coisa, a ração não prejudica os pintinhos, a ração mais antes, ela tem antibióticos na ração, para vários tipos de problemas dos pintinhos, a ração, se os pintinhos tá adoecendo aí, é alguma outra coisa, né, pode ser a água, né, a água que não tá limpa, né, mas a ração é confiável, e a ração não vai prejudicar os pintinhos, viu, se os pintinhos tiver doente, é com algum outro problema, né, mas a ração não prejudica, essa ração pré-inicial pode dar os pintinhos, que ele não prejudica, tá vendo pessoal, aí deixa eu mostrar mais de perto pessoal, para vocês verem aqui ó, aqui ó, coisinha linda aí, tá vendo pessoal? Deixa eu colocar aqui pessoal, assim para vocês verem, deixa eu tentar pegar um dele, ó pessoal, ela vai em cima da minha mão ó, 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 vou em cima da minha mão para proteger os pintinhos, quer dizer que chegar qualquer bicho aqui ó, chegar qualquer bicho aqui ó, qualquer coisa, ela vai em cima mesmo pessoal, ela protege mesmo os pintinhos ó, olha, beliscando minha mão, ela beliscou até o pintinho, aqui ó, olha aqui pessoal, coisinha linda, olha aí ela é super protetora pessoal, ela não quer que ninguém encoste nos pintinhos dela não, tá vendo pessoal? Então essa ração aqui pessoal, é a granulada, essa ração aqui ó, é a pré-inicial, ela é própria para, vamos deixar ela aí, e vou mostrar aqui a outra pessoal, tá vendo? Olha pessoal, a outra é essa aqui, tá chocando, olha como ela tá deitada em cima do ninho, é a irmã daquela lá, essa aqui é a bolinha, é mais outra dica aqui pessoal, ela se vira, ela fica com a frente pra lá, depois ela fica com a frente pra ali ó, depois ela fica com a frente pra cá, então você que tá deixando a galinha, você observa se ela faz isso, se elas fizer isso, tá sempre mudando de posição, tá com a frente pra cá, com a frente pra cá, então são galinhas super, é ótima de criadeira, são galinhas que os ovos vai chocar tudo direitinho, porque elas ficam mudando de posição que é pra conseguir virar, os ovos dali colocar pra cá, os daqui colocar pra lá, tá entendendo? Vamos ver pessoal, quantos ovos ela tá aqui, ó, ó, ó pessoal, deixa eu tirar ela um pouquinho pessoal, só pra vocês verem, olha aí ó, quatro ovos da galinha de brama, vendo pessoal, olha aí ó, olha aí pessoal, vendo aí, então agora pessoal, eu vou sempre colocar as garnizé pra chocar os ovos das bramas, porque o garnizé, se nascer macho, aqui eu não tenho vendagem pra eles, né, eu tenho que criar, aí as fêmeas não, elas sempre colocam ovos, e são super cuidadeiras, pessoal, dos pintinhos, aí eu vou sempre colocar agora as garnizé com a brama, a outra chocou nesse mesmo cantinho aqui, ó, a outra chocou nesse mesmo cantinho, e tirou os três pintinhos, aí eu peguei e coloquei ela pra lá, pra aquele viveiro, e coloquei essa aqui agora, né, pessoal, ela sempre fica mudando de posição, aí sempre que vocês observam isso, que é uma dica aí, né, pra vocês, os outros aqui, os irmãos dela estão aqui, ó, olha ali ó, vou mostrar os irmãos dela, assim, corta aqui pessoal, rapidozinho, olha aqui os irmãos dela aqui, aí eu já tenho esses três aqui já, era quatro, um eu troquei aí num franguinho, aí ó, aí eu não posso botar mais aqui, porque esses daqui eu vou criar até, como pet, só se aparecer alguém quiser comprar, quiser comprar pra criar como pet, aí eu posso vender, mas pra bater eu também não vendo não, é só pra criar como pet, se alguém quiser comprar, eu vendo, né, algum desses, criar como pet, então o vídeo pessoal, era esse, pra mostrar a garnizen, né, com os pintinhos dela, e quando, essa daqui que eu mostrei agora no finalzinho tirar, eu vou, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu aproveitar aqui e mostrar um pouquinho aqui, ó, aqui, ó, tá o sultão e a princesa, a outra preta tá ali, ó, eles estão aqui dentro desse viveiro, por enquanto, né, então, é, tá aí o sultão comendo a ração ali que tá caindo, a pré-inicial, não se perde nada aqui, pessoal, e quando eles estão presos, o que cai aqui, os passarinhos comem, as rolinhas comem, né, os pardal, não tem problema, não se perde nada, todo mundo merece se alimentar, aqui no meu quintal tem água aqui, ó, nas vasilhas aqui pros pardal, pra as rolinhas beber, né, que eu coloco, os passarinhos também, e aqui todo mundo come, então, pessoal, o vídeo era esse, eu agradeço a atenção de todos vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, você que gosta desse conteúdo de criação, tem vários vídeos de criação, né, no meu canal, tem vários vídeos aí de todos os conteúdos, vários conteúdos que eu, é o que eu achar de interessante, vou colocando, né, meu canal tem vários conteúdos, que eu gosto de estar sempre colocando, que eu acho de interessante, mas tem vários vídeos de criação de galinha, dicas, eu, que eu desde criança, que eu crio, e a dúvida do rapaz foi só sobre a ração ali, que ele tem uns bichos lá que estavam criando tipo um ar no papo, né, mas só que quando eu era criança, eu via os pintos com esse ar no papo também, criando essas doenças, e a gente não sabia nem que ração era essa daí, e já existia esse tipo de doença, né, a gente não sabe que tipo de doença é, né, cria ar dentro dele, na pele, mas isso aí é a doença normal que sai nas aves, aqui mesmo nunca saiu, graças a Deus, mas eu já vi já, então o vídeo era esse, para não prolongar muito, que já prolongou, eu agradeço a atenção de todos vocês, fiquem todos com Deus.